O M6-0A3 é um tanque de guerra que começou a ser fabricado em 1976. Com 9.4 metros de comprimento e pesando mais de 50 toneladas, ele pode chegar a uma velocidade máxima de aproximadamente 70 km por hora. Essa máquina de combate foi projetada para grandes guerras, oferecendo um alto grau de proteção para os ocupantes, enquanto representam uma ameaça significativa em movimento. É muito raro encontrar um veículo como esse no meio da rua. E no dia 17 de maio de 1995, um deles apareceu em San Diego. Mas infelizmente, aquilo não era uma apresentação, e tampouco ele estava se movendo em segurança para uma base militar. Quem pilotava aquele tanque era Shaw Nelson, de 35 anos, e sua única intenção era destruir a cidade por completo. Colocando a força policial de joelhos, o criminoso seguiu pelas ruas, arrastando postes e esmagando carros. O exército foi acionado para que outro tanque fosse mobilizado para interromper aquele ataque, enquanto todos faziam a mesma sequência de perguntas. Quem, como e por quê? Shaw Timothy Nelson nasceu no dia 21 de agosto de 1959, na Califórnia, Estados Unidos. Ele foi o segundo de três filhos do casal Beth e Fred Nelson. Não há muitas informações sobre a infância e a adolescência de Shaw. Ao que tudo indica, ele cresceu em um ambiente saudável e não passou por eventos traumáticos nessa época. Ele estudou na James Madison High School e cresceu com sua família em San Diego. Em 1978, após sua graduação, Shaw não sabia bem o que queria de seu futuro. Ele então se alistou no exército americano e foi enviado ao Fort Knox para treinamento. Como é comum para a carreira militar, Shaw estava sempre se movendo e permaneceu há algum tempo em uma base na Alemanha. Mais habilidoso com máquinas do que com pessoas, ele teve parte de seu treinamento voltado para tanques de guerra. Mais especificamente, a direção e manutenção rápida para esses veículos. Shaw parecia ter encontrado a carreira que tanto desejava, mas após muitos eventos de indisciplina, ele foi desligado do exército em 1980. Agora precisando de um novo emprego, ele começou a trabalhar como encanador e, eventualmente, abriu a própria empresa em 1991. Nesse meio tempo, ele reencontrou uma antiga amiga de escola, de nome Suzy Hellman. Em 1984, eles se casaram. Shaw começou a construir sua vida quando algo terrível aconteceu. Sua mãe, Beth Nelson, faleceu em 1988. Esse foi outro evento que impactou Shaw de maneira severa. O desligamento do exército foi apenas o primeiro dominó de uma sequência de infortúnios que não pararam tão cedo. Em 1990, ele se envolveu em um acidente de moto e teve de ficar hospitalizado. Apesar dos graves ferimentos em sua cabeça, costas e pescoço, ele conseguiu se recuperar sem nenhuma sequela. Ao menos, oficialmente falando. Há quem diga que após esse acidente, Shaw nunca mais foi o mesmo. Traumas na cabeça podem, em alguns casos, alterar o comportamento e até a personalidade de um indivíduo. Ainda que seja impossível dizer se foi esse o caso de Shaw ou não. Enquanto esteve internado no Sharp Memorial Hospital, ele tentou deixar o prédio sem permissão do médico e teve de ser imobilizado por um dos seguranças. Isso fez com que Shaw abrisse dois processos contra o hospital, uma pela briga e outro por práticas impróprias. Porém, ambos os processos foram arquivados e ele foi obrigado a pagar uma quantia de 6.600 dólares para cobrir as custas judiciais e despesas médicas, por conta de seu comportamento. Segundo seu irmão, esse foi um momento muito estressante na vida de Shaw, que parecia verdadeiramente revoltado com a situação. E para piorar, em 1992, ele recebeu a notícia de que seu pai tinha falecido. Para lidar com essas frustrações, enquanto liderava a própria empresa e tentava cuidar do casamento, Shaw infelizmente recorreu ao mundo do álcool e das drogas. A sua escolha foi pela metanfetamina, que assim como o álcool, foi utilizada como fuga da realidade. Escolhendo um péssimo caminho, ele fugiu de seus problemas, para dar de cara com outro. Cansada de ter de lidar com um marido drogado e embriagado, sua esposa pediu o divórcio, encerrando um casamento de 6 anos. E talvez esse tenha sido o ponto no qual Shaw quebrou. Nessa época, seu quintal foi tomado por máquinas, enquanto lixo e terra se acumulavam na propriedade. Ele passou a cavar em seu quintal, certo de que encontraria ouro e petróleo. Suas escavações aconteciam até de madrugada, chamando a atenção dos vizinhos. A polícia foi acionada 9 vezes ao longo de 2 anos por conta do barulho. Aquela mina amadora chegou a 6 metros de profundidade, com somente Shaw e suas máquinas trabalhando nela. E apenas para fins de contexto, ele nunca encontrou ouro ou petróleo naquele lugar. Mas ele voltou a entrar na justiça, tanto contra os policiais que atendiam ao chamado, como contra o próprio estado. Assim como da outra vez, os casos foram arquivados. Em 1994, a van que continha suas ferramentas e equipamentos, utilizados na empresa de encanamento, foi roubada. E sem esse material, Shaw ficou impedido de trabalhar. Ele foi até a polícia, mas não conseguiu ajuda. Novamente sem um emprego, ele assistiu enquanto o álcool e as drogas derretiam o pouco patrimônio acumulado que tinha. Gastando grande parte do seu dia cavando em seu quintal, ele não percebeu que se aprofundava em um buraco, do qual nunca mais sairia. Nessa mesma época, de alguma forma, ele foi capaz de iniciar um novo relacionamento e trouxe sua nova namorada para morar com ele. Para se manter, ele pegou um empréstimo e colocou a casa como garantia. Sem encontrar ouro ou petróleo, as parcelas não foram pagas e, eventualmente, uma carta de despejo apareceu em sua caixa de correio. Sua casa seria tomada para honrar o pagamento. Ao mesmo tempo, as contas de água e luz se acumularam e esses serviços foram cortados. Assim que percebeu onde havia se enfiado, a namorada, de Shaw, encerrou o relacionamento e voltou para casa. Ele tinha sido desligado do exército, perdeu a mãe, o pai, sofreu um grave acidente, perdeu diversos processos, teve suas ferramentas de trabalho roubadas, passou por um divórcio, estava endividado e, muito em breve, seria expulso de casa. Tudo isso enquanto cavava atrás de ouro, empurrado por drogas e álcool. Essa era a situação de Shaw naquele momento. Dependente químico, desempregado, endividado e sozinho. Sua saúde mental já parecia danificada, mas, aparentemente, ninguém percebeu isso. Ou, ao menos, não acreditavam que Shaw representasse algum risco para si ou para os outros. Para os vizinhos, ele era apenas o ex-militar maluco e drogado, cavando atrás de ouro. Mesmo que ele tenha sido atropelado por uma terrível sequência de eventos, podemos perceber também que ele não fez nada para sair daquela situação. Suas escolhas apenas pioraram sua vida, deixando o caminho mais difícil. O álcool e as drogas não apenas destruíram seu patrimônio, como também seu casamento. E, talvez, não exista nada mais perigoso do que um homem que já não tem mais nada a perder. Era dia 17 de maio de 1995, e, largando a pá, Shaw saiu de casa pela última vez. A aproximadamente 8 quilômetros de distância, ficava o arsenal da Guerra Nacional da Califórnia, uma instalação militar repleta de armamentos e veículos, entre eles, tanques de guerra. Protegido por cerca de 2 metros e meio de altura e 3 camadas de arame farpado, é esperado que lugares como esse sejam os mais seguros do país, ao menos contra invasores e ladrões. Normalmente, as atividades são encerradas às 18 horas, mas naquele dia foi necessário estender o horário para um trabalho noturno. Essa mudança de rotina, junto com a certeza de ser um lugar impenetrável, resultou em uma falha terrível de segurança. Para facilitar o acesso dos funcionários à noite, o portão principal ficou aberto, e a poucos metros, veículos militares já estavam visíveis. Aquele era um convite para a tragédia, e Shaw ficaria feliz em aceitá-lo. Em camisa e aparentando estar desorientado, ele foi visto por vizinhos entrando em seu carro já na parte da noite. Ele chegou à base militar, estacionou ali perto, e passou pelo portão aberto, sem que ninguém percebesse. Geralmente, o acesso ao interior do tanque é trancado com um cadeado, e Shaw já sabia disso. Se aproximando de um dos tanques com uma ferramenta, ele quebrou o cadeado e abriu a escotilha, mas não foi capaz de iniciar o veículo. Ele repetiu esse processo em outro tanque e falhou novamente. O simples fato de ninguém ter visto um homem arrombando dois tanques em uma base militar é no mínimo bizarro, mas ficaria pior quando o Shaw se aproximasse do terceiro veículo. Um M60A3, que ao contrário dos outros, pode ser iniciado. O som do tanque de guerra se movendo alertou alguns militares, mas era tarde demais. Com o veículo em movimento e a escotilha fechada, era impossível impedir o avanço do tanque. Percebendo que aquilo seria o início de um desastre, os militares se afastaram e avisaram a polícia, por mais irônico que isso possa soar. Aproximadamente às 18 horas e 30 minutos, Shaw tocou o asfalto, e o caos estava apenas começando. Ex-militar e especializado em tanques de guerra, ele tinha habilidade suficiente para pilotar aquela máquina. Aquele parecia ser um ataque de vingança de um homem descontrolado, e pelas imagens, podemos notar algo interessante. Shaw propositalmente desvia das pessoas, e não parece interessado em matar ninguém. Isso porque o seu alvo era a cidade. Postes, pontos de ônibus e mais de 40 veículos foram destruídos e esmagados pelo tanque de guerra, que acelerava pela cidade. Localizar o criminoso não foi uma tarefa difícil, e acompanhar a velocidade do tanque também não. Porém, não havia nada que a força policial pudesse fazer. Protegido pela blindagem, Shaw estava seguro, enquanto deixava para trás uma terrível trilha de destruição e medo. Apesar de estar sem munição, aquilo ainda era um tanque de guerra, e não teve dificuldades em passar por cima de veículos e estruturas. Desesperadas, as pessoas podiam apenas assistir, enquanto o ataque acontecia. Rodeado por viaturas que nada podiam fazer, o tanque continuou o seu caminho. Nesse momento, a polícia ainda não sabia se havia munição ou não, e qual era a real intenção daquela pessoa. Tentando afastar o máximo de civis, os agentes pediram a ajuda do exército. A única forma de parar aquele tanque seria com uma máquina do mesmo porte. Em encontrar a melhor rota para interceptar Shaw, era impossível, uma vez que ninguém sabia exatamente para onde ele estava indo. Mais de 5 mil casas ficaram sem energia devido aos postes derrubados, enquanto helicópteros se juntavam à operação. Nenhuma força policial está preparada para lidar com o tanque de guerra, e de repente, todas as armas de fogo eram inúteis. Usar outro tanque para parar aquele era uma medida desesperada, e que poderia causar ainda mais destruição. Novamente, ninguém sabia no momento se o tanque de Shaw estava com munição ou não. Reforçar um disparo poderia significar uma tragédia. Utilizar a força aérea para interromper o tanque com força bruta era a última das opções, visto o dano que causaria no processo. A perseguição sequestrou todos os canais de TV, independente da programação. A única opção disponível no momento era continuar seguindo o tanque até que, eventualmente, ele parasse. Shaw, então, chegou a uma avenida e tentou cruzar as barreiras de concreto. Mas no processo, ele ficou preso. Esse choque terminou por danificar o tanque e mobilizando o veículo. Encontrando a melhor oportunidade até o momento, os policiais correram para cima do tanque, ainda sem saber quem estava ali dentro. Um dos agentes que se aproximou foi Paul Paxton, um veterano que tinha experiência com tanques de guerra. Caso a escotilha tivesse sido travada por dentro, seria impossível conseguir o acesso. Mas, felizmente, ela não estava. Shaw ainda tentava mover o veículo, enquanto Paul usava a sua experiência para abrir a escotilha. Sem saber se o criminoso estava armado ou não, os agentes ordenaram que ele se rendesse. Mas a resposta que receberam foi um tanque desesperado para sair do lugar. Sem encontrar outra saída, e precisando usar a oportunidade para encerrar aquela destruição, o agente Richard Piner pegou sua pistola e efetuou um único disparo contra Shaw. Ele foi alvejado de cima para baixo, entre o pescoço e o ombro, e imediatamente ficou incapacitado. Com o criminoso baleado e o tanque parado, a polícia finalmente foi capaz de controlar a situação. Shaw recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao hospital mais próximo. Ironicamente, o mesmo hospital que ele havia processado anteriormente. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele não suportou os ferimentos e veio ao óbito. Ao todo, foram mais de 40 veículos totalmente destruídos, e um prejuízo total de quase 150 mil dólares, entre estruturas do estado e propriedades privadas. Felizmente, ninguém ficou ferido e a única morte foi a do próprio criminoso. Parte da população ficou obviamente revoltada com a negligência da base militar, e teve de pagar uma multa para as empresas de energia e telefonia da região. No geral, a ação policial causou efeito positivo na população, e entendeu que não havia muito a ser feito. A morte do criminoso foi o único momento colocado em questão, com algumas pessoas alegando que o disparo não era necessário. Entretanto, o criminoso se negou a seguir as ordens dos agentes e continuou colocando a vida deles em risco. O irmão de Shaw chegou a concordar com a polícia, dizendo que foi o certo a se fazer. Em uma entrevista, ele disse, o homem que morreu era apenas uma casca da pessoa que nós amávamos. O verdadeiro Shaw morreu dois anos atrás, pelas mãos das drogas e do álcool. Após a tragédia, a polícia seguiu até a casa do criminoso, esperando encontrar alguma informação que indicasse o motivo daquele ataque. Mas nada foi encontrado. Shaw não deixou nenhuma carta, bilhete ou vídeo. Ele também nunca fez ameaças e não há sinais de planejamento. O que é estranho para casos assim, onde geralmente os criminosos deixam verdadeiros arquivos com suas motivações e documentam seus pensamentos de alguma forma. O único ponto que a investigação conseguiu levantar foi um comentário que Shaw teria feito para alguns amigos semanas antes, que estava pensando em tirar a própria vida. E sem a versão do criminoso, temos apenas teorias. Alguns acreditam que o acidente de moto foi o responsável por mudar o comportamento de Shaw, levando ele a pensamentos perigosos. outros dizem que essas foram as ações de um homem desesperado que já tinha perdido tudo em sua vida. Obviamente, a intenção de Shaw não era matar pessoas, visto que ele desviou de cada uma delas. Seu ataque parecia direcionado ao Estado, apontando para algum tipo de vingança por seus processos perdidos. Isso somado às suas frustrações, podem ter levado Shaw a fazer o que fez. O motivo real pelo qual ele fez aquilo, nós nunca saberemos. O mais provável é que tenha sido uma soma de todos esses fatores. Perder seus empregos, pais, processos, relacionamentos e casa podem tê-lo afetado além do normal. Isso somado ao abuso de drogas e álcool, afastaram qualquer pessoa que pudesse perceber o seu declínio e oferecer ajuda. O caso de Shaw é uma tragédia. Arrastar aquele tanque de guerra pela rua pode ser entendido como um grito desesperado de um homem destruído e infelizmente escolheu a pior forma de conseguir atenção. Procurando desesperadamente por ouro, ele se perdeu em um buraco de drogas, álcool e frustrações. Sean Timothy Nelson faleceu aos 35 anos de idade por disparo de arma de fogo. Seu corpo foi cremado e as cinzas jogadas em um local não divulgado na Califórnia. e as cinzas